E aí galera, deixa o like, se inscreve no canal, hoje nós estamos aqui em Vitória da Conquista Estamos aqui no centro da cidade Aqui é uma feirinha aqui, onde o pessoal está vendendo o seu material Aqui é uma feira, ali era um hotel ali, antigamente já fiquei esperado ali Cidade de Vitória da Conquista, cidade bonita, movimentada Aqui é o calçadão da cidade pessoal Aqui é um pedaço, aqui é um pedaço que eu tenho que ter tido a vontade Aqui é um pedaço, aqui é um pedaço, aqui é um pedaço, assim ficou pronto Deixa o like aí galerinha, se inscreve no canal Estamos aqui hoje na cidade de Toria da Conquista Bahia Mostrando um pouquinho aqui do centro da cidade, do movimento A CIDADE NO BRASIL Valeu galerinha, vamos finalizar o vídeo por aqui Deixa o like aí, se inscreve no canal Tamo junto galerinha, é nóis